E a partir de hoje, sexta-feira, finalmente os porto-alegrenses vão poder aproveitar a primeira parte revitalizada da Orla do Guaíba. Há 10 anos, seu Carlos escolheu Porto Alegre para viver. Antes do começo das obras, já frequentava a Orla. Agora, quando encontrou tudo pronto, ele, assim como muita gente fez, não resistiu a algumas fotos. Agora o pessoal vai começar a vir para cá. Eu acho que foi uma obra necessária. Teve transtornos, teve, mas agora é favorável para todos curtirem o momento. Essa obra vai fazer com que todo o centro também se revitalize. Então temos certeza que a nossa economia vai melhorar bastante. É um marco histórico, é um momento importante de muita comemoração. O primeiro trecho tem quase um quilômetro e meio entre a usina do gasômetro e a rótula das Cuias. Realizada com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina, a obra custou 71 milhões de reais. Batizada com o nome do escritor Moacir Esclir, tem iluminação especial para a noite. O restaurante e o primeiro bar devem ser inaugurados em até 60 dias. Já o trecho 3, do Arroio de Lúvio até o Parque Gigante, estará voltado para a prática de esportes. Recursos remanescentes do financiamento internacional garantem 50% do projeto. Para o restante, a prefeitura estuda como viabilizar. A expectativa é licitar e começar a obra em 2019. Para o trecho 2, da rótula das Cuias até o Amfiteatro Porto Sol, o projeto ainda está em aberto. Nós temos ainda uma certa liberdade para definição do que vai ser feito. É um trecho mais para lazer, focado principalmente em aspectos náuticos, no Amfiteatro Porto Sol. Tem uma previsão de uma roda gigante na península, que é algo que talvez seja bem interessante para a cidade, com uma atração turística. Então agora, nesse período do segundo semestre, nós vamos aqui fazer a consolidação do trecho 1 e tentar já colocar em curso trecho 2 e trecho 3. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto